Esse é um roteiro com três poderosas perguntas para você descobrir seu propósito de vida. Você já se questionou o motivo pelo qual seus domingos lhe parecem tão deprimente e as segunda-feiras tão sem graça? Pessoalmente, eu acredito que todas as pessoas já se fizeram essa pergunta alguma vez na vida. Vivemos em uma sociedade que nos educa a encarar o mundo do trabalho como um espaço de subsistência, não como uma oferta de possibilidades em que ter paixão e se descobrir profissionalmente se inclui em uma delas. Eu penso que isso é extremamente complicado. De 24 horas do seu dia, você estará gastando entre 6 a 8 horas do mundo. Mais 8 a 10 horas serão gastas ao trabalho, dedicadas ao seu emprego e profissão. Dois terços do seu dia já foram embora nessa matemática. Quer me convencer, então, que devemos utilizar 60, 70% do nosso tempo para atender necessidades, repouso do corpo e ganho de dinheiro? Observando pessoas que levam a cabo essa filosofia de vida, pude observar algumas coisas. A primeira delas é que os seus dias passam de um modo bem lento. Cada atividade parece ser feita de maneira arrastada. Contraditoriamente, também passam rápido. Há a sensação de que nunca se fez nada de relevante. Dois, essas pessoas reclamam com mais frequência da vida e das pessoas. Tendem a atribuir seus destinos exclusivamente a uma má sorte. E três, essas pessoas também adoecem com certa frequência. Horas de trabalho, em vez de convertidas em paixão, que rejuvenescem, transformam-se em tédio, aterrorizante. Quatro, não raramente outras áreas de suas vidas são afetadas. Os relacionamentos costumam ser os que mais sofrem. No processo de continuar essa lista, podemos ficar aqui infinitamente. Essa lista não pararia de crescer. E, infelizmente, encontraríamos diversos exemplos para encaixar nela. Já temos em mente agora que tipo de filosofia de vida leva multidões a viverem de maneira frustrada. Trabalho é apenas subsistência. Algo para se ganhar dinheiro e usar o resto do tempo para curtir outros prazeres. Eu te convido a não ser uma dessas pessoas. Da crença limitante, a paixão por se descobrir profissionalmente. Sabemos que nada é tão simples quanto parece. Já compreendemos que há uma crença limitante que afeta bilhões de pessoas todos os dias. Algumas dessas pessoas não são capazes de sair da caixinha. Outras não têm mesmo uma opção. Eis o motivo por que nós criamos esse vídeo. Ele tem o objetivo claro de Pontoar as razões para você trabalhar com paixão. Incentivar a busca do seu aprimoramento profissional. Entender que uma vida ideal não é a que você deseja, mas aquela que você constrói. Descobrir-se profissionalmente. Trabalhar com o que se gosta exige esforço. Principalmente de você, para não sucumbir a pressão de familiares, amigos e até inimigos. É tanta gente querendo meter o dedo na sua vida que fica difícil lembrar de todos que lhe deram uma opinião que às vezes nem mesmo foi pedida. O primeiro ponto, ou a primeira pergunta chave para o que a gente está trazendo aqui é discutir o que você gosta de fazer. É provável que você responda com bastante autoridade. Isso é fácil. E me passe uma lista de uma série de atividades que mais ou menos lhe interessam. Simples, né? A verdade é que as respostas que conseguimos com esse tipo de pergunta podem até nos satisfazer por um tempo. Mas, a longo prazo, elas não serão suficientes. Temos de mais fundo. Observe essa outra pergunta. Qual o seu propósito de vida? Do gosto para propósito. Da paixão para realização. Ainda com relação a essas duas questões. Pense sobre isso. Perguntar o que se gosta de fazer é absurdamente vago. Pode incluir sua profissão como também aquilo que é destinado a fazer por hobby. Não apenas isso. Gostos são temporários e mudam. Agora, quando a questão é o propósito, tudo muda. Primeiro, pelo entendimento do que significa ter um. Propósito envolve muito mais além do que um simples objetivo. Mas, sim, um sentido para a sua vida. Um sentido que se exerce com tamanha paixão a ponto de se construir uma vida ideal. E não me refiro a uma vida sem problemas, desconfortos ou lágrimas. Mas, sim, daquelas que te fazem dormir à noite com satisfação. Mesmo a despeito do cansaço e estresse que são naturais da vida moderna. Comparo o propósito e o gosto como o castelo assentado em pedras. Daqueles feitos na areia. Um possui sustentação. O outro não. Todo trabalho é preciso entender que há momentos de estresse. Existem atividades cansativas, mecânicas. Existem burocracias que são irritantes mesmo e, às vezes, até desnecessárias. Também, muito comum você precisar lidar com pessoas difíceis. Se você não é empregado, talvez você precise trabalhar com um cliente que está num momento difícil, num momento ruim. E também, obviamente, você vai ter um dia ruim. Quem guia seus interesses pelo que gosta, se é que sabe exatamente dos próprios gostos, possui dificuldade em lidar com os reveses naturais da vida e da carreira. Frustra-se com derrotas e falhas e, logo, desinteressa-se pelo que faz. Assim são os gostos. Já as pessoas que vivem com propósito são guiadas por outro prisma. Sabem exatamente o que querem e seus gostos são mais restritos aos seus objetivos. Além disso, possuem a capacidade nata mais elevada de resiliência a situações adversas. Tais indivíduos descobrem-se profissionalmente e constroem sua vida ideal na medida em que sentem e estarem caminhando em direção ao rumo que deram às suas existências. Que tal, depois de tanta coisa que foi dita aqui, nós fazermos um exercício para ajudar você a descobrir seu propósito e a sua paixão? Você topa? Vamos lá, então. A gente chama esse exercício de os 10 itens revolucionários. A ideia aqui é que você esteja em um local confortável, que você respire lento e profundamente para se acalmar, acalmar a tua mente. Mentalmente, você começa a pedir a cada parte do seu corpo que relaxe. pernas, braços, ombros. Você vai continuar respirando pausadamente, sempre profundamente. E esse exercício, ele pode ser aproveitado da melhor maneira possível, caso você liberte de toda e qualquer pressa. Não há interesse de rapidez, nem de tempo limite. O único critério é o do relaxamento. E o teu foco tem que estar exatamente em algo que alimenta não só o teu corpo, o teu espírito também. Então, vamos lá. Você pode fechar os olhos por algum momento, fazer uma respiração profunda, onde você enche o ar, segura um pouco e solta pela boca. Perceba que, três vezes, fazendo esse tipo de atividade, já vai deixar você com o cérebro, o corpo, mais calmo. Se você ainda não estiver calmo, volta, continua repetindo, inspiração profunda, até realmente você estar calmo. E a pergunta que você deve fazer, a primeira delas é, o que você deseja estar fazendo daqui a 20 anos? De que forma você quer impactar as pessoas ao seu redor? De que forma você quer impactar o ambiente que você convive? Por último, qual a sua vontade mais profunda? Exemplo, eu quero ajudar dezenas de pessoas com as carreiras delas, eu quero ajudar a construir um negócio sólido, eu quero ser um médico humanista, estudar para isso. Essa lista possui três critérios básicos para ser montada. Cada pergunta deve ter pelo menos uma resposta. Preencha as três questões livremente, com outras sete respostas. Não é permitido ultrapassar dez respostas. Você deve ser também um pouco seletivo. Quando sua lista estiver montada, tenha certeza de ter em mãos um objeto muito precioso. Talvez você ainda não tenha certeza do seu propósito e ele não saia magicamente numa frase, mas certamente você vai ter um norte muito importante de onde esse propósito se encontra. Então, agora, a dica é você escrever esses dez itens em cada uma das questões, depois tentar fazer uma reflexão com tudo que foi escrito para tentar chegar em uma frase. E perceba, essa frase vai te acompanhar durante o tempo e muito tranquilamente é uma frase que você vai mudar com o passar do tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz a mentoria em Harvard, o meu propósito que ficou definido após esses dez itens aí foi o de contribuir para o sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento. E essa simples frase, ela já está na sétima versão. Mais recentemente, dando uma revisada em tudo que eu escrevi, eu escrevi um propósito mais refinado ainda que foi contribuir para a vida das pessoas ensinando elas a viver do que elas amam fazer com abundância. Percebe como muda um pouco? E olha, muito importante que esse propósito faça sentido para você. Então, uma dica poderosa é você escrever um post-it e deixar no espelho, no teu guarda-roupa, do lado da tua cômoda onde você dorme. A ideia é que você veja ele durante várias etapas, vários momentos do teu dia e ali reflita se ele pode melhorar, se ele pode evoluir. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe o teu joinha, comenta aqui no vídeo e lembra de seguir o nosso canal. Isso tudo é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim com isso, você acaba sendo generoso e ajudando muito mais pessoas à sua volta. Elas precisam ter acesso a esse vídeo. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.